Bom, e essa é uma dica pra você que precisa usar óculos, mas não consegue se adaptar com uma armação. Gostaria de usar lente de contato. Ou você que trabalha com a imagem e não quer ficar de óculos, tem que usar lente de contato. Por isso, pode usar lente de contato. Então você precisa comprar em um lugar que te ofereça garantia, que te ofereça credibilidade, tá? Porque é uma responsabilidade muito grande você colocar uma lente de contato numa pessoa, né? São 73 anos no mercado. É oculista, tá bom? Então a gente vai falar de lente de contato. Chega pertinho que a gente vai mostrar uma aqui. É, nunca foi tão fácil trocar a cor dos olhos, tá? A gente tá com uma promoção da lente de contato da Baustiname Colorida. Seis pagamentos de 13 reais, são nove cores diferentes. E o kit acompanha, além das lentes, um produto pra uso e conservação da lente, mais estojinho importado. Seis parcelas de 13 reais. Agora a gente vai falar de uma outra da Johnson também, né? É, as lentes descartáveis da Johnson, que é uma tendência mundial, é a que viu. Já tá 34 reais o kit com três pares. E não conhece, a gente tá convidando a vir conhecer que vai ganhar um par de lentes grátis e mais um presente. É um saborinho da Johnson. Baby, da Johnson, uma delícia. Ótimo. Agora a gente vai falar de uma outra também, da Johnson, né? Ela também descartável. Agora a gente viu que é uma outra tendência que você usa uma vez e joga fora. Certo. Tá? Tá 45 reais a caixinha com 15 pares. Olha, 15 pares, hein, gente? Por 45 reais. Agora a gente vai falar de uma outra. Você que precisa de óculos pra distrar longe, pra perto, né? Pra longe, pra perto, né? E vai fazer a lente. Vale o outro compro. Certo. Realmente, tá? Tá 174 reais em seis pagamentos de 20 móveis. Com garantia da adaptação. Legal. E aqui nas suas compras acima de 250 reais, você que vier fazer a armação, serve pra lente também acima de 250? Não, isso é pra compra de armação mais... O óculos, né? Porque também o preço da lente é bem inferior, né? Então, acima de 250 reais na armação e na lente, você vai levar de presente o quê? Uma agenda, que também é relógio e calculador. Então, você só ganha aqui na Oculista. De segunda a sexta, das 8h às 18h30, sábado das 9h às 14h30, loja de rua, na Rua Doutor Cincinnati, Pomponê, 124 lá, pra telefone. 2,60, 39. E horário de shopping, inclusive, aos domingos, aqui no Shopping Matarazzo, piso superior, telefone? 2,62, 96, 99. A Oculista.